Tira agora a sílaba ma do macaco, ma do macaco, muito bem, o to do pato, to do pato, excelente, vai tirando, o sa do sapo, o nhá, nhá da galinha, nhá, nhá, excelente, o brá da cobra, brá, agora a gente vai devolver, o pá do pato, muito bem, o gá do gato, gá do gato, a gente vai tirar o to do rato, to do rato, do rato, tirar, pode tirar, to, isso, muito bem, vamos tirar o pou do polvo, pou do polvo, vamos devolver o sa do sapo, sa do sapo, muito bem, vamos tirar o ur do urso, excelente, vamos devolver o rá do rato, rá do rato, Pode ter que segurar mais tempo?